Fala galera, vocês estão aqui de mais uma vez do canal Vocês estão vendo aqui, eu estou fazendo aqui Uma coisa um pouco diferente Estou tentando fazer uma facecam Para vocês, certo? Hoje eu quero fazer uma coisa diferente Eu quero fazer com vocês aqui Eu quero mostrar para vocês aqui Vocês estão pegando aqui no fundo Estão vendo aqui no fundo As minhas Meus quadros, por enquanto são os dois primeiros Vai ter mais quadros aqui Vai ter mais coisa aqui Quero mostrar um pouco Para vocês aqui Do meu setup, da casa O que eu tenho, o que eu não tenho Dar uma atualizada toda aqui para vocês Para vocês saberem o que é cada coisa Então vamos lá Como vocês estão vendo aqui Desculpa aí a zona porque A organização da bagunça de ontem Eu ainda estou aqui Terminando de fazer os últimos acertos Vocês estão vendo aqui Essa é a máquina antiga Do meu setup antigo Então estão vendo ali a caixa da 750 Na tela aqui, está aqui ligada aqui Porque a gente estava terminando de fazer os testes Eu vou começar a fazer os testes hoje Então está aqui Aqui no canto aqui Vocês estão vendo aqui A impressora O no-break e o estabilizador ligado Aqui, vocês estão vendo aqui Vocês já conhecem esse daqui É o meu computador aí Esse é o meu atual PC gamer A mesa também está um pouquinho bagunçada Ali em cima Ali em cima Ali em cima Ali você já conhece Ali Né É O PS4 Tem o Tem o microfone Alguns CDs aqui CDs De programas Que eu compro Né Os programas originais Que eu tenho Que eu comprei Na época Certo, gente Vocês estão vendo aí O caderno que eu uso De anotação Isso aqui É aqui Né Isso aqui é onde Eu faço gravação Onde que eu Né Nós temos aqui Vocês já viram aí Os quadros de Liberty City De De San Andres Né No Ascentes e Blancour Blancour Vocês estão vendo aqui Deixa eu aproximar aqui Vocês estão vendo Isso daqui Isso aqui depois Vocês vão ver aí Conforme os vídeos forem passando Que eu vou Eu vou poder inverter Esse quadro Vocês estão vendo aí O quadro Ele Você não Tem o outro lado Quem conhece Quem tem GTA Sabe Tem uma aproximação Daqui Dessa área Central aqui Né Tem um 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 mapa maior Né Mostrando Voz Santos E o que que acontece É Eu fiz Eu fiz exatamente Esse quadro Pra ser Né Frente e verso Pra poder usar Certo Daqui a pouco Nós temos aqui Mais Temos aqui No canto aqui Os tripé das câmeras E o tripé de microfone Que eu adquirei agora Seis dias aqui E mais o meu Né O notebook Que também Adquirei agora Recentemente aí Né Graças aí A ajuda de todo mundo aí Né O negócio Que eu fiz aí Né Então Gente É isso aí Vocês estão vendo aí Vamos lá Bola pra frente Certo Se vocês gostaram Dê seu like Esse foi um vídeo rápido mesmo Só pra Pra atualizar vocês aí Pra mostrar pra vocês Como é que tá aqui Se vocês quiserem Que eu mostro Um pouco mais Da casa Onde que eu tô morando Né Obviamente Sem Sem spoilers Sem Deixe seu like aí Deixe seu comentário Certo Vou ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima Com mais um vídeo Valeu